Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Entre as trevas e a luz Todo aquele que desperta para as claridades do mundo superior passa a colocar-se no limite entre as trevas e a luz tendo diante de si os desafios das lutas redentoras enquanto o passado de erros e desvios insiste na escuridão das lembranças inúteis e nas dores que não tem mais razão de ser Se aceitaste a visão consoladora da vida que o Espiritismo descerra encontraste, mesmo sem dares conta entre as trevas de ontem e a luz do amanhã Busca afirmar-te diante dos vastos horizontes que se descortinam ante os teus olhos guardando das trevas de ontem as experiências que te trarão segurança para intensificares em ti a luz inapagável do futuro promissor Trabalha com perseverança Abraçado ao ideal de servir sem descanso O trabalho no bem é refazimento para as energias da alma e a restauração da saúde do corpo Não te aflija com as trevas do passado Não te fixes nela Não olhes para trás Sai do limite em que te encontras e dá um passo em direção à luz Verás então que as trevas da retaguarda se iluminarão inundadas da luz que jorrará da tua vontade de crescer sempre em busca da libertação total Mensagem do Irmão Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais, volume 2 De autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem www.sapar.irres-lo.com Interiabil votar Para Parkar Entre duas Abertura-se 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 Atensão Obrigado.